Olá galera, saindo de Bilité agora, voltando para São Paulo, é um pouco mais de 10 horas, é quase 11 horas da manhã já, beleza, estou voltando para São Paulo, foi uma visita bem legal, encontrei alguns amigos, revi meu filho, tudo de boa, graças a Deus, o tempo está hoje, não está chovendo, está mais ainda, pode ser que eu pegue chuva na estrada, espero que não, mas é isso aí, vamos voltando aí e vamos gravando para vocês. É um caminho bem longo, é mais ou menos 9 horas de viagem, os pedágios atrapalham bastante, cara, pedágios atrapalham bastante, que a gente tem que tirar a luva para meter a mão no bolso, pegar o dinheiro deles, né, foda, eu sou contra pagar pedágio em moto, mas é nosso Brasil, é assim, né, aí ao fundo aí, ó, a lagoa da Petrobras poluídaça, infelizmente ninguém despoluiu ela ainda, ninguém conseguiu despoluir, né, mas vamos embora, eu vou gravando takes, é claro, para a viagem não ficar, a gravação não ficar muito maçante, mas é isso aqui, as curvas de Minas, vocês podem ver as curvas de Minas aqui, as curvas cabulosa, mas a gente vai indo, cara, vai indo devagarzinho, a gente chega lá. Aqui não dá para acelerar muito, mas a gente vai na manhã, 9 horas de viagem eu levei para a vi, né, para a vi, foram 9 horas embaixo de chuva, agora, para aí eu não sei quanto é que vai ser, né, espero que seja também as 9 horas ou menos, e vamos que vamos, beleza, vamos lá, belo horizonte, vamos embora. Olha, galera, olha a paisagem lá no fundo, ó, não sei que serra é aquela, mas eu sei que daqui a pouco a gente vai começar a subir ela, daqui a pouco a gente vai começar a subir, eu não sei se está gravando, porque graças a Deus tem sol, e eu não estou vendo a luzinha piscar ali, porque tem muito sol, faltam 536 quilômetros para São Paulo ainda, bastante viagem, beleza, daqui a pouco a gente vai começar a subir aquela serra lá, espero que vocês estejam me escutando bem, porque está ventando bastante, eu estou a um pouquinho mais de 100 por hora aqui, mas eu imagino que vocês estejam com algum vento no fundo, mas estão vendo, então a gente já vai começar a subir a serra, e aí é onde começam as curvas mais fechadas, né, tem que ter bastante cautela, o cara ultrapassando pela direita ali, podia encostar em mim, que eu estou de olho no retrovisor aqui, que eu ia abrir para ele, mas não, o cara prefere fazer merda na BR, então aí começou as curvas fechadas, que é sinal que a gente está começando a subir a serra, agora só que é aquela, né, eu encosto no cara, mas o cara não abre, aí eu vou ser obrigado a ultrapassar ele para o lado direito, coisa que eu não gosto, abriu, valeu, caramba, mas devia ter dado seta, né, cara, olha lá, as curvas fechadonas já, de Minas, né, característica de Minas Gerais, os caminhões, né, as cegonheiras e os caminhões de minério, no caso esse daqui não é de minério, né, mas tem subindo lá, a serra lá, ó, são características de Minas, olha lá, mas quando não é de minério, é de aço, ó lá, carregando aço, que vem provavelmente da belga mineira, né, aqui para onde você enxerga, você olhar na terra, aqui no barro, que tem na pista, tudo você vê minério, aqui é tudo cheio de minério, ó que curva gostosa, pena que meu pneu traseiro não está tão bom para eu deitar mais, mas ó, que delícia de curva, ah, como eu gosto de estrada, cara, adoro estrada, olha os caminhões de minério lá na frente, aí começa, um quer ultrapassar o outro, aí a gente tem que frear, né, lógico, olha lá, para onde que esse cara está indo, meu Deus, ah, ele viu a carreta lá, ele quer ultrapassar a carreta, então, a lesma ultrapassando a lesma, mas vamos que vamos, então, acelerado, tem um Civic colado aqui em mim, beleza, vou parar de gravar agora, daqui a pouco, nós começamos com o ovo, é galera, agora eu vou fazer uma coisa aqui, eu não gosto de fazer, mas vou fazer, que é pagar o pedágio, a moto é 1,20, eu vou pagar com 50 reais, vou pagar com 50 reais aqui, meu alarme está tocando o celular, ó, posso fazer nada, né, eu não tenho trocado, vou pagar com 50 pau agora, está gravando, então, vou pagar com 50 conto, já peguei um trechinho de chuva ali para trás, então, nem sei como é que está a lente da câmera, espero que esteja boa, né, mas, no geral, até agora está sem chuva, peguei até trecho com sol bom, lá, eu vou sacanear, eu sinto muito, minha filha, não tenho trocado, você vai ter que me dar o troco, e o pessoal lá atrás fica puto, porque eu tenho que tirar a luva, tenho que, entendeu, infelizmente, moto, o cara que viaja, que tem que andar equipado, vai tirar a luva, vai, e eu vou até desligar a moto, boa tarde, vou tirar o dinheiro aqui, não, deixa eu acelerar um pouco aqui para frente, eu esqueço o número da placa, nunca lembro, obrigado, aí, paguei, caiu 10 centavos ali, mas, foda-se, não vou baixar para pegar não, deixa lá, infelizmente, tem que ser assim, e eu não vou, geralmente eu acelero, e paro lá na frente para pôr a luva, hoje eu não vou parar, e perdi muito tempo, muito tempo com isso, mas os caras atrás ficam puto, o que eu posso fazer, beleza, vamos embora, beleza, paguei com 50 contas, a mulher até que não chiou não, eu achei que ela ia dizer, você não tem trocado não, porque geralmente, geralmente o pessoal, pergunta, você não tem trocado não lá, estamos aqui em Rio Manso, divisa de Rio Manso, com Itatiaio Sul, vamos embora, vamos abrir espaço para o carrão ali, que ele está meio com pressa, mas é isso aí galera, vamos lá, vamos continuar a viagem, é galera, beleza, estamos aqui, no nosso terceiro pedágio já, oi, boa tarde, boa tarde, sempre é um saco, puxar dinheiro, vai fazer o que, estamos, a mais ou menos, 108 quilômetros, de três corações, já, percorri até agora, pouco mais de 180 quilômetros, sem parar, e eu, quero parar só em três corações, que é geralmente, onde eu paro, faço minha primeira parada, e talvez, seja a única parada, que eu faça, não quero parar muito não, estou mantendo aí, a minha, viagem a 8 mil giros, que é mais ou menos, 125 quilômetros por hora, eu estou um pouco menos agora, porque eu estou tentando falar com vocês, senão vai ter muito vento, já tem muito vento já, está querendo chover, então provavelmente, eu vou pegar chuva aí, mais para frente, já peguei chuva atrás, já também, bastante chuva, lá atrás, menos do que eu peguei na vinda, mas peguei chuva, peguei bastante chuva, já, espero que em São Paulo, esteja de boa, que São Paulo é mais perigoso, se estiver chovendo, mas vamos lá, vou dar uma acelerada aqui, até 8 mil giros, para vocês verem, que ela fica a 125 quilômetros por hora, e é essa média, que eu estou fazendo aí, 125, 127, beleza? Vamos que vamos! E é isso galera, estamos aqui em 3 corações já, pertinho aí do posto, que eu paro para abastecer, Fiquei um pouco preocupado, porque, eu saí de lá, eu não saí com o tanque totalmente cheio, lá de Ibirité, e ela pediu reserva, 30 quilômetros atrás, quase 30 quilômetros, vai fazer 30 quilômetros, mas, deu certo, eu sempre parei aqui, mas geralmente, eu paro, sem ela chegar na reserva, mas, como eu não estava com o tanque totalmente cheio, aí ela chegou a pedir reserva, aí eu dei uma maneirada no acelerador, mantive aí perto dos 100, 110 por hora, para ver se eu chego no posto ali, mais para baixo, e abasteço, aí é hora de completar, já está chegando já, lá, três corações, distrito industrial, então, quando ela chega na reserva, a gente dá uma, uma maneirada, eu sei que tem 5 litros e meio aqui, sei também que na estrada, ela bebe bem mais, do que na cidade, então, é bom dar uma maneirada, enquanto na cidade, ela chega a 33, na estrada, 23 e meio, mais ou menos, porque eu vou acelerando bem, se eu maneirar, obviamente, ela vai fazer mais, certo, estamos chegando ali, no posto de gasolina, não lembro se é aqui, que eu parava, mas eu vou parar aqui mesmo, vou parar aqui mesmo, o posto de gasolina, comer uma besteira, e completar o tanque da moto, é aqui mesmo que eu paro, aqui mesmo, eu lembro daquele restaurante, ali no fundo, então, comer uma besteira, né, e abaixar a moto, completar o tanque, para seguir viagem, beleza, é aqui mesmo que eu paro, Pampas Grill, e aqui tem um monte, inclusive, deve ter o adesivo dos bois, aqui também, olha lá, um monte de adesivo, vários motociclistas, param aqui, beleza galera, deixa eu ver quantos quilômetros, eu percorri sem parar, até agora, 281 quilômetros, sem parar, na verdade foram mais, é porque da parte, que eu comecei a contar, foram mais ou menos, 286 quilômetros, aí, sem parar, beleza, eu vou tentar chegar em São Paulo, sem parar agora, não sei se eu vou conseguir, provavelmente, eu dei uma parada, em Atibaia agora, mas é isso aí, vamos dar uma pausada, no vídeo, e vamos, lanchar ali, alguma coisa, e galera, parece que o posto aqui, não tem gasolina, vamos ver ali, com os caras ali, parece que está fechado, esse posto, é, talvez da entrada aí, de, três corações aqui, enquanto eu cheguei aqui, no posto, não deu, talvez não tenha filmado, direito a câmera, porque quando, quando eu parei no banheiro lá, estava, lotado de, de besouro, na lente da câmera, nem sei se filmou direito, não tem gasolina, um quilômetro, um quilômetro, aí, o posto não tem gasolina, um quilômetro para frente, eu tenho que andar, ainda bem que, ainda, está na reserva, mas só está, 30 quilômetros na reserva, né, eu tenho que, mais um quilômetro, pela frente, três corações, fazer o que, né, ainda bem que a motinha, tem autonomia para isso, né, se não tivesse, eu estava ferrado, agora, talvez eu faça, mais uma parada, em Atibaia, agora, talvez, só para colocar o GPS, para dentro de São Paulo, até São Bernardo do Campo, eu, geralmente, geralmente, eu me perco, dentro de São Bernardo, aliás, dentro de São Paulo, eu não sei, seguir para São Bernardo, 100%, então, eu coloco aí, é, para, o GPS, para dentro de São Paulo, né, até São Bernardo, olha lá, estátua do Pelé, né, para quem não sabe, olha o riozão aí, olha, para quem não sabe, aqui, a terra do Pelé, né, olha lá, estátua, zona do Pelé, legal, os caras aí, voando na estrada, infelizmente, eu não posso acompanhar vocês, que eu tenho que parar no posto, caramba, passei toda a entrada do posto, vou ter que fazer um retorno irregular, ali, fazer o que, droga, tem que abastecer, tem que fazer uma entrada doida, aqui, tem que completar o tanque, não pode, beleza, onde é que tem gasolina, aqui, diesel, diesel, ué, gasolina, gasolina é lá, obrigado, eu, imposto louco, e finalmente, a phaser vai, vai matar a sede dela, e aí galera, olha lá, enquanto lá atrás, está um céuzão azul, que eu peguei bastante sol lá para trás, vocês estão vendo no retrovisor, está um céuzão azul, olha lá para frente, aqui já está encrespado, daqui a pouco, provavelmente, vou pegar chuva, a moto está andando para caramba, a última gasolina que eu coloquei da Petrobras, parece que a moto soltou mais, sei lá, está andando muito, estou rodando aí na média, uns 8 mil giros, uns 9 mil giros aí, 125, 130, 135, em algum momento eu coloquei aí, está andando, está bem soltinha a moto, não sei se foi a gasolina, ou se realmente ela, ela deu uma soltada aí, com o tempo, sei lá, de rodagem, o problema aqui, que eu estou vendo agora, é que eu estou com bastante caminhão na frente, está chato para caramba, está lá no retrovisor, não sei se vocês conseguem ver, bastante caminhão vindo lá atrás, mas não, eu estou sentando pé, a viagem está rendendo bem mais, porque rendeu vindo, porque não peguei chuva, e eu acelerei também bem mais, porque quando não tem chuva, eu resolvi acelerar mais, então, a viagem está rendendo bastante, galera, rendendo muito, só falta 220 quilômetros para São Paulo, sendo que eu saí de lá, era quase 11 horas da manhã, faltavam uns 10 minutos para as 11, mais ou menos, quando eu saí de Militério, e agora deve ser umas 3 horas da tarde, eu rodei bastante, rendeu muito, está rendendo muito, espero que não chova muito mais para frente, para continuar rendendo assim, para eu chegar mais cedo em casa, porque eu achei que eu ia chegar bem mais tarde, mas pelo jeito vai render bem, esperar que renda, Eita, as curvas maravilhosas, como eu gosto de curva, adoro curva, estou moderando um pouquinho mais nas curvas, porque meu pneu traseiro não está muito bom não, mas eu adoro curva, parece que graças a Deus, a estrada não leva para a chuva, parece que a estrada não está levando para a chuva, melhor, é galera, estamos a menos de 160 km de SP, olha o trânsito como já está aqui, o pessoal tudo voltando do feriadão, então a coisa vai, vai começando a ficar ruim já, é bastante trânsito, vamos continuar aqui, não sei quantos quilômetros faltam para a Atibaia não, mas deve faltar pouco, já rodei aqui 431 km já, rodei bastante, mas a minha intenção de Atibaia é só ligar o GPS mesmo, para eu chegar em São Bernardo, graças a Deus peguei muito pouca chuva, está mandando bem, agora vai começar a apertar o, olha lá, para a Vargem 52, São Paulo 149, 149 km para São Paulo, está mandando bem, agora meu filho, abra que a Pfizer quer passar, minha filha, poxa Nissan Kicks, está de brincadeira comigo, está não? não quero cortar pela direita, olha lá o cara lá, lá pela direita, não está muito errado não, porque pô, o cara quer acelerar e não consegue, ae moleque, agora você saiu né filho da mãe, agora o Café Fe perdeu o embalo, beleza, ela vai pegar de novo, vai na subida de Serra Brava agora, beleza, vamos embora, pegou de novo, a curva, a curva, eita curva doida, assim que é bom, não dá para deitar mais, essa serrinha aqui é o bicho, olha só curva fechada, infelizmente não posso abusar muito não, porque eu tomei sem pneu traseiro, e está muito fechada as curvas, não sei o nome dessa serra aqui não, é uma serra bacana, não dá para abusar muito não, essa aqui até que dá para abusar um pouquinho, eu estou a 100 por hora, está devagar para a Fazer, essa aqui já não é muito bom abusar não, ela é daquelas que puxa, tá, poxa, essa aí pesou agora, carretona, carmão do caia, o cambuí, bom, a serra de cambuí, né, agora é só tecido, agora está mais suave, carmão do caia, para abrir aqui, que tem um upzinho, querendo passar aqui, dar uma acelerada aqui, e abrir para ele passar, beleza, pode ir embora meu filho, aí galera, faltando 14 quilômetros, para Atibaia, é o trânsito que teve, deve ter alguém passado mal, teve um acidente, sei lá, um acidente, teve um acidente, não sei como é que foi aquilo ali, porque não estou vendo nenhum carro batido, mas, está um transitaço lá para trás, é porque eu comecei a filmar agora, mas está um trânsito, poxa, tive que pegar corredor, transitão, Fiesta bateu ali, não sei como, já estava começando, a me irritar já, porque, minha viagem está rendendo para caramba, ainda é de dia, eu estou em São Paulo já, não sei que horas são, quando eu olho a hora, não tenho relógio, e o relógio da Faze, aqui está desregulado, chegando em Atibaia, chegando em Atibaia, deixa eu parar no, naquele posto ali, já que chegamos em Atibaia, graças a Deus, para ali, que eu tenho que ligar o GPS, para eu saber, para eu chegar em São Bernardo, que é melhor, não sei se eu paro, para comer alguma coisa, se eu sigo viagem, vamos ver que horas são, dependendo da hora, eu vou seguir viagem, olha aí, uma galera aí, Paquito, como é, Habeas Corpus, Habeas Corpus, o nome do motoclube, 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 Habeas Corpus, Itapcirica, Itapcirica, da Serra São Paulo, Deixa eu ver aqui Bom, são R$4,57 Beleza, galera Eu vou aqui Ligar o GPS Pra seguir viagem Eu acho que eu não vou parar pra comer nada não Eu sei que lá pra São Paulo o transporte vai estar bravo Bora lá, galera Seguir viagem, pra vocês verem Pra vocês verem Os caras tudo de BMW Nem dão bola pra quem tá Com a motinha pequena Nem perguntam se o cara tá bem De onde vem, pra onde vai Sabe Os caras não tem o mínimo Senso de motoclubismo Do que é motoclube, né Tá lá os caras Eu nem sei se é motoclube Eu nunca vi esses caras em lugar nenhum Com certeza eles não viajam metade do que eu viajo Pra você ver Os caras nem bola Tô nem aí pra eles, meu amigo Mas se for motoclube estão errados, né Não sabem o código O código do motoclube Do motoclubismo, né Então Eu também nunca vi esses caras em lugar nenhum Abescorpos Não sei nem se é motoclube Eu esqueci de olhar Se é motoclube ou é motogrupo Se for motogrupo Até que tá perdoado, né A motoclube eu não perdoo não Porque isso aí não é Não faz parte De quem anda de moto Quem anda de moto é irmão, cara Parou Parou alguém estranho do lado Com um brasão, entendeu A gente cumprimenta Se passou por a gente A gente buzina Entendeu Se tá quebrado na estrada A gente para E é assim Mas esses caras aí Provavelmente não Não são de motoclube, não É Falta 98 quilômetros Mais ou menos Até a porta da minha casa E vamos que vamos A viagem rendeu bastante Porque não choveu, né E nem tive nenhum atraso Assim Com nada Então Rendeu muito a viagem Tá rendendo bastante Beleza Vamos lá Vamos que vamos O trânsito tá brabo, hein Olha esse trânsito, galera Aqui, ó Depois de Atibaia Não sei Se ainda é Atibaia Ainda, né Mas olha o trânsito Já tem alguns quilômetros Já que eu tô no meio dele Aqui Eu não sei o que foi que aconteceu Ah Deve ter sido acidente De novo, né Ou não Bom, a polícia tá parada ali Já tem alguns quilômetros Tá bem fechado Agora parece que vai abrir Ou não Vamos ver ali pra frente Peguei um corredorzão De vários quilômetros Só que eu comecei a filmar agora Tava tudo travado Opa O GPS tá marcando Um quilômetro Um quilômetro Um quilômetro pra direita Então vamos ficar por aqui, ó Aí o trânsito Ali abriu um pouquinho Depois da polícia ali Que tava na beirada Agora pegou de novo Não sei se aconteceu alguma coisa Se é o pessoal voltando Do mesmo do feriado Eu não imaginava Que pra esse lado aqui Ficaria esse trânsito Não Imaginava que Ficaria trânsito sim Mas pra quem viesse Dar baixada, né Mas pelo jeito Eu tava errado Pelo jeito eu tava errado Eu nem sei quanto tempo Eu tenho ainda de bateria E de espaço Pra filmar, né Então eu vou dar Mais uma parada aqui De gravar Só foi um takezinho Só pra vocês verem aí A situação Porque, poxa Tava tão animado Tava rendendo a viagem Tava rendendo horrores Ainda é de dia ainda E eu tô Já em São Paulo Faltando menos de 100 quilômetros Pra chegar em casa Aí eu chego E me deparo com esse trânsito Doido Mas beleza É isso aí Galera, estamos aqui Estamos aqui agora No sistema da Cantareira Serra da Cantareira Eu filmei ela na Na ida, né Mas tava um breuzão Danado Não dava pra ver nada Tava ruim até de acelerar Agora eu consegui Pegar ela de dia A paisagem Bem, bem legal Aqui de São Paulo Tem umas curvas Bacanas Perigosa Também Não dá pra Abusar muito Mas é muito legal Serra da Cantareira Se eu não me engano Aqui tem Mata nativa Mata atlântica Não tenho certeza Mas acredito Que aqui ainda tem Uma boa parte De mata atlântica Conservada do Brasil Ainda Viajezinha bacana Graças a Deus Tá dando tudo certo Tamo chegando Daqui a pouco A gente tá em São Bernardo Talvez até Antes de escurecer A viagem Rendeu mais Do que eu pensei Eu não pensei Que eu ia render Tanto essa viagem De volta não Porque na ida Foi outra A ida foi nove horas De viagem Na volta Vai dar bem menos De nove horas Radar Mas é radar De frente Então na volta Vai dar bem menos De nove horas Não sei quantas horas Vai dar não É quando tiver chegando lá Eu faço A conta Mais ou menos A motinha dos caras Aqui é toda carregadinha Bonitinha Bonitinha Não sei que moto é essa Que moto é essa Daí Parece uma trás Parece uma trás Não tenho certeza Não Não tem adesivo Na moto Mas pelo tanque Parece muito com trás Eu invejo Esses caras Que conseguem Ficar andando devagar Eu não ando Voando Não Muito não Mas Tem cara Que consegue Andar mais devagar Que eu Eu tenho inveja deles Mas é isso aí Galera Isso aqui é um pouquinho Da serra da cantareira Estamos chegando ali Nas favelas Ali pra baixo Já Eu acho Já está até acabando A serra É muito legal Eu acho bacana Tomar cuidado Das cruz Mas é bem bacana É galera Já estamos Já estamos Aqui em São Bernardo Campo Já Graças a Deus Cheguei antes de escurecer Daqui a pouco Chegando em casa Eu faço cálculo De quantos quilômetros Deu Vou mostrar Pra vocês Quantos quilômetros Foram Foi de viagem E quantas horas Certinho Uma das coisas Que é difícil De viajar Nesse tipo de moto Que é a Pfizer Ou alguma moto Qualquer Que não Que não tenha Nenhum Nenhum tipo De carenagem Pra proteção Do vento É que se você Estiver fora De forma Vai doer Bastante Seu pescoço Porque é muito Vento Principalmente Acima dos 120 Quilômetros Vai doer Bastante O pescoço Vai machucar Bastante Então você Tem que estar Em uma Forminha Boa E do jeito Que eu Vim Eu Forcei um pouco Porque eu Não parei Muito Eu parei Uma vez Só Combi uma Besteira Tomei uma Água Rapidão E saí Segunda parada Só foi Para ligar O GPS Não Não Comi Nada Não Bebi Nada E saí Então Foi Bem puxado Eu fiz Uma coisa Bem puxada Mesmo Graças a Deus Eu Estava Bem Ciente Do que Estava Fazendo Estava Bem Ligadão Não Sentir Sono Se Você Sentir Sono Pare Certo Eu Não Senti Sono Até Porque Eu Comi Bebi Pouco Então Nem Dá Para Sentir Sono As Vezes Acontece Você Parar Comer Alguma Coisa E Tomar Alguma Coisa E Lhe Dar Sono O Organismo Automaticamente Pede Calma Eu Também Tive Uma Noite Boa De Sono Ontem Antes De Viajar Então Isso Também Ajudou Bastante Na Viagem Durma Bem Quando For Viajar Coma Comida Leve Para Não Sentir Sono E Vá Com Tempo Né Eu Infelizmente Eu Não Tinha Muito Tempo Eu Só Tinha Esse Dia Para Ir Mesmo Então Eu Acabei Que Que Vim Muito Correndo Correndo Demais Né Perigoso Então O Bom É Viajar Com Tempo Galera Mas Como Eu Só Tinha Esse Tempinho Para Ver Meu Filho Então Não Teve Jeito Eu Tive Que Apelar Mesmo E Vim Voando Corri Muito Ai Quebrou Mola Corri Muito Forcei Bastante Né Mas É Isso Chegamos Em São Bernardo Finalmente Antes De Escurecer Estou Impressionado É Isso Porque Para Ir Demorei Muito Foram Oito Nove Horas Para Eu Mas Estava Chovendo Muito Né Foram Todos Os Quilómetros Que Eu Peguei Foi Chovendo Foi Muita Chuva Então Foi Complicado Mas Felizmente Felizmente Estamos Chegando Em Casa E E E É Isso Aí Galera Foi O Fim Da Viagem Eu Vou Encerrar Por Aqui A Filmagem E Vou Colocar Aí No Final Quanto Tempo Que Eu Levei Direitinho E Quantos Quilómetros Percorridos Beleza Até A Próxima Aventura Galera Aí Galera 1324 Km 1324.4 Km Né De Ir De volta Com Com Os Rolês Que Eu Dei Lá Né Então Deu Isso Aí A Moto Como Eu Já De Fez Uns 23 E Meio Mais Ou Menos Acho Que Para Voltar Ela Até Economizar Um Pouquinho Mais Não Sei Beleza Agora De Viagem Vamos Colocar Aqui Agora São 6 E Meio Eu Saio De Lá 11 Foram 8 Horas De Viagem Beleza